Faz tempo que não temos uma noite só pra nós A gente tá correndo tanto Aquele nosso plano fica cada vez menor A saudade tá batendo forte Eu não quero mais ficar sem você Te mando sinais, mas você não vê que eu quero Um pouco mais de sim, eu quero E nada mais de não Vem pra perto que hoje tem Esse amor que vai e vem Todo dia, qualquer hora Vem pra perto, vem Sabe, a gente pode até sair pra viajar Vou ficar em casa à toa, maratona no sofá Pra mim tanto faz, tá tudo bem Se você tá feliz, eu tô também Se você tá feliz, eu não quero mais Ficar sem você Te mando sinais, mas você não vê que eu quero Um pouco mais de sim, eu quero Nada mais de não Vem pra perto que hoje tem Esse amor que vai e vem Todo dia, qualquer hora Já vem pra perto, vem E vai chegar o dia em que Tudo fica bem Eu sei que vai chegar o dia sim Mas fica dessa vez Vem pra perto que hoje tem Esse amor que vai e vem Vem pra perto que hoje tem Vem pra perto que hoje tem Esse amor que vai e vem Todo dia, qualquer hora Vem pra perto, vem Vem pra perto, vem Legenda Adriana Zanotto